Tchau, tchau. Dois, um, uma, um... Ah, meu carrinho! Não, 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 não... Nossa, viagem. Ah, você passou em cima do carrinho, mano. Tá aqui, é ótimo. Mano, seguinte. Hoje, rapaziada, tamo aqui na Rua do Zal com meu carrinho de drift, tá ligado? Mano, se liga. Eu nunca andei com meu carrinho de drift na rua. Parece que só tem pedra aqui Eu vou tentar achar um lugar lisinho Pra mim ficar fazendo drift, fazer um circuitinho pra ele Porque, mano, só anda no lugarinho de drift Dentro de casa, tá ligado? Ele é muito forte Ele é profissional de drift, ó Mano, esse escapamento dele É tipo danado, tá ligado? É lérico Escapamento? Mano, hoje aqui dá Tá tumultuado Meu amigo Vai em volta do bueiro Vai, faz aqui em volta Aqui em volta? É, aqui no bueiro, faz, quero ver Vamos ver se é monstro mesmo Ah, quase, hein, mano Quase Obrigado, Renanzinho Ué É, ô, poste Mano, olha aqui Ah, léu Pai o oito, léu, pai o oito Não, mas o que eu quero, hein, mano? Você quer que passe no meio das suas pernas? Pai o oito Hein? Acho que aí, aí, tá um pesado, ó Vem, vem comigo Vem comigo Vai, vai, aqui o oito O oito Caramba, o carrinho é bom pra tá fazendo essa pedreira aqui É, lógico que é Ô, tia, é profissional Ah, cê não pegou, não pegou Ah, pega Mano, cê não cai Vou fazer o circuito pra eu cair aqui Olha lá, mano Nossa, o bagulho some, né? É, biado, ó Eu duvido Você ir até aquele muro e vai voltar daqui Ai, biado, cuidado Tá louco Sai daí, ó Mano, ele é de drift, mano Se ele tivesse pneu normal Ele tinha ganhado, né, certeza Que louco, o bagulho vai, parece que tem um sabão, mano Ah, o bagulho faz o back-entry, nervoso Faz o quê? Back-entry Back-entry? Tá parado Vai fazer até um problema técnico que minha motinha tava andando Mano, só tá funcionando um lado da roça Só vai fazer drift pro lado agora Ah, pega Mano, toda vez que eu mexo com esse carrinho de drift, ele quebra, mano Inecessível, velho Incrível Quebrou já? Quebrei Onde é? Deixa eu ver Aqui, ó, só tá rodando essa Ah, tá, é esse aqui, ó Entra aí Não foi Tava tão legal Ah, o semi-eixo Quebrou o semi-eixo Aqui, ó Aqui, ó Essa roda-roda e essa roda-roda, tá vendo? É o Mocinete, que soltou da... O diferencial A ponta de eixo O diferencial, o LSD Acho que é o pneu, se tá errado Eu acho que a rodinha não tá rodando, por isso que não tá andando Eu acho que é o modo do som Ah, então é o filtro de ar, então 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 é o piloto Aí, mano, eu falei, esse ar-condicionado que eu comprei, viu? Rapaz Ah, achei que eu quebrei, ó Ó Aqui, gente Acabei de arrumar Ah, mano, ó Ah, mas você também fica andando no meio das pedras, velho Tá achando que é o quê? Modo de trilha? Olha o carro Ah, vai lá pro meio do mato Ah, mano, acredito nisso Vê como a roda não tá rodando e ele vai curvar pros dois lados Nossa Nossa Uhul Vem, Blade Vem, Blade Ah, mano Tá roda pra caramba, hein? Tá roda pra caramba, hein? Pô Andando mais, virando mais Ah, peraí Tá roda pra caramba, né? Tá roda pra caramba, né? Tá roda pra caramba, né? Tá roda pra caramba, ó Eu acho que deu algum problema, mano Mulamã, cara Mulamã, cara Olha, ele vai dripsar pra um lado agora, ó Ah, tá bom, velho Nossa, tá parecendo aqueles carros aqui de compra Que ele fala que quer fazer drips Uou Ah Ah Tá vindo Não, tá vindo as gangas Não, tá vindo as gangas Não, 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 não Tá vindo as gangas Não, não, não Não, não Meu, meu, mano Tá indo bem Olha aí Tô decepcionado Decepcionado Ah Tava indo tão bem, mano Eu ia levar ele lá pra frente Onde não tem pedrinha Aí eu vou lá e Estraguei Como é que eles treinaram? Onde tem pedra? Ah, vem aqui, tô Tô decepcionado, mano Eu juro, tô triste Ah, vem aqui, tô Tô triste E agora? Pela quinta vez no meu canal Uma carinha quebrou E eu vou ter que levar lá Um hospital de brinquedo de novo Mano, eu vou comprar outro carro De controle remoto Esse aqui Vou aposentar ele Já deu É, mano Infelizmente Olha o outro Oxi Tá doido Lá na minha casa tinha o pé de goiaba Eu fui Lá na quebrada onde eu moro Tinha um vendedor de goiaba, né? Onde eu tinha 1,50 Mano, os caras estavam Meus caras estavam Meus caras Meu Deus do céu, mano Na moral Vou guardar aqui o carrinho Felizmente Quebrou Tô decepcionado Em casa Pra ver se eu arrumo Se não O hospital do brinquedo Patrocinando o Léo É, o hospital do brinquedo Patrocinando o Léo Pelo amor de Deus Mas foi Foi... Minuto só Aqui, né? Direcionada Hahaha Tu, tu, tu 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 Chora Léo Chora Eu sei, eu sei, eu sei que você vai sentir falta dele, mas você tem que superar, né? Ah, que bosta, mano! Ué, vamos chegar pra casa, o que eu queria fazer, que era fazendo o drift da rotatória, não deu certo, se equilibrou antes, então... partiu! Vou tentar arrumar primeiro, e o bicho quebrou. Fazer um churrasquinho? É, churrasco? Narguilha? Guaraná? Ué, eu acho que você tinha que fazer o seguinte, Leonardo, ó, vou te dar uma dica. Vai lá, arruma a rodinha e faz drift na fábrica. Aqui não dá certo, é que é falco. Lá é lisinho. É mesmo? Fechou, então.